E é isso. Não vou mandar mais ninguém pra descansar não, tá bom já. Esse aqui é curta. Criaturas e bandidos que ameaçam o tráfico na velha estrada. Média, média, curta. Capacete do guerreiro, mais 5 de precisão de habilidades corpo a corpo. E esse aqui também é curta. Residência contra peste, residência sangramento, menos 20% de residência a doença. É bom. Que descansar, velho. É, quando você morrer você vai ter muito tempo pra descansar. Aí tem essa curta aqui também, da colmeia. E esse aqui do cristal, né, que a gente fez lá da fazenda. Ah, então, das curta a gente tem 3, que é essa daqui, da colmeia, essa daqui e essa daqui. Essa aqui daí tem pra corpo a corpo, essa aqui dá o negócio de resistência, doença e peste. E essa aqui dá uns negócios muito loucos aqui, velho. Diário e impúdico. Patiel, acho que finge que não existe. Por quê? Tão horrível assim. Negócio aqui de bônus habilidade corpo a corpo, que eu vou colocar pra você, velho. Você vai perder a esquiva, mas a sua esquiva já é baixa mesmo. Então, eu estou a fim de ir nessa aqui, eu acho. Porque peste sangramento é um negócio que atrapalha bastante, né, dá muito dano. Mas esse aqui também, aumentar a prisão de habilidades. Bom, questão de prêmio e de dinheiro, é a mesma coisa. Escritura, não sei qual é a diferença de escritura pra emblema. Pra que eu vou usar os dois. Pra comparar. Mas esse aqui é abominações e maldiçoadas, então acho que eu vou acessar esse aqui mesmo. Que é criaturas e bandidos, olha esse aqui. Tá, pra substituir a mag, que estava na última posição. Vai, é bufão, né. Ele pode ficar na última posição. Ele não vai poder usar a colher. Só a colher, não vai poder usar. Se eu colocar o Ifint na última posição, ele só não vai poder usar as duas escrituras dele, só de marcar que ele vai conseguir usar. Então, fica assim mesmo. Então, nesse jogo compensa eu ficar focando só nos mesmos próximos de level, ou deixar todo mundo no mesmo level. tipo, ir revezando a IPT pra não ficar gente level zero, assim, né. É muita comida, não tem como. Eu sou pobre. Mesmo leva? Então, no caso, é bom levar outras pessoas, ao invés de levar vocês. Tipo, levar o cara na combinação aqui. Level zero. Aí a gente deixa o Matheus descansar. Se eu não colocar os caras em nenhum lugar e tirar estresse, ele não tira estresse sozinho, né. Só de não levar a emissão. Só as manos lá, pelo segundo, gente. Pronto. Pronto. Pera, aqui eu perdi. Escritura pro Ferreira e o outro Bufa Guilda. Ah, tá. Tira pouco, mas tira. Pera, do que que era isso que eu acho que eu perdi o contexto. Pra chegar no level 3, o cara não pode ir mais nas missões verdinhas. Ok. Ah, tá, tá. Quando eu não vai na missão, né. Pô, esse estresse dele tá 48, então isso é de boa até. Então eu vou fazer o seguinte, Matheus, vai descansar e eu levo a bobinação no seu lugar. O João, ele tá com quanto de estresse mesmo? 64. Se não é bom deixar ele descansar, eu acho, hein. A gente deixava ele descansar, manda o cara dos cachorros. E o resto vai em todo mundo. Aí a gente vai ter dano. Que eu posso substituir aqui. Bom, na última posição eu não vou poder usar essa colher aqui, né. Então eu tiro a colher e uso isso aqui. Beleza. É, se bem que dá pra trazer o João, né. Se a gente for usar esse nível do estresse. Abu, quem é Abu? Eu não sei quem é Abu, velho. É, eu vou ter dois pra marcar, né. Se bem que o cara aqui não tem marcação no começo, né. Tem que liberar. Ó, Pito. Ah, tá, tá, tá. Bom, é isso. Vambora. O que é isso aqui? De gorducão. Vou levar 10 comidas, velho. Porque não dá pra levar muito, porque eu tô com pouco dinheiro. Duas chaves, uma dessa. Tá, 12 comidas, então. É que eu tô com pouco dinheiro, velho. 5 mil, velho. Eu sou rico. Faltou tocha porque deu ruim lá no negócio, velho. Levar mais duas. E é isso. Tem que economizar, gente. Tem que economizar, economizar. Economizar porque o negócio é louco, velho. Pronto, tá, só fazer um zap rápido. Arby, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. O que é isso aqui? Obstáculo. Bom dia. Ah, compreensível. Tem um bom dia. O que eu faço com isso aqui, gente? Nature herself. A victim to the spreading corruption. Malformed with missing intent. Esqueci de usar a tocha no começo. Porra, parece bem preservado. Taca fogo. Taca fogo nessa porra. O que eu faço com o cadáver? Mano, eu não sei esse negócio de item, cara. Cara, que agonia, velho. Eu não sei o que colocar, velho. Vamos botar mais bandagens. Eles têm um monte, né? Vai que dá certo. Não, nem fudendo que é uma bandagem. Não, não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Beleza. O cara já tem 50 bandagens. Ai, meu caralho. E aí, rapaz. Ih, rapaz. Alternar para o modo fera. Fora esse só pode atacar no... Na posição 2. É, não dá pra deixar ele primeiro, então, velho. Porque eles só conseguem atacar sem ser... Sem ser na modo fera nesses aqui, né? Posso ser um 2 ou 3. Então, eu tenho que colocar. Tá, vamos ver aqui o que eu vou fazer aqui. Nossa, o cara acabou de chegar e já está com 20 estrelas. Então, tá fudido, velho. Ah, ele avança. Nossa, o cara acabou de chegar e já está com 20 estrelas. Vamos usar aqui porque eu não tenho quem tire peste, então, foda-se. Ah, eu vou fazer aqui porque eu não tenho quem tire peste, então, foda-se. Eu vou perder um turno marcando ninguém aqui. Pô, mas matar tá bom, velho. Matando tá bom pra mim. Cão de guarda, proteger aliado, deve ser de esquiva. Tá, vamos proteger aqui o Ifrid. Tá, agora eu posso usar aqui, ó. O vômito da fera. Toma. Que merda, hein? Entordoamento, marcado, caralho. Foi tudo. Pega esse aqui. Executado com impunidade. Aí você, vamos nesse daqui. Vamos usar aqui o... Pessoa inspiradora. Pega... Só em um, né? 41, vai no Ifrid. Uma morte por incho. Um. 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 Doord Alman de novo, bicho. Atenção inspiradora de novo, vamos lá. Plim blom. Tome ele. Estou bem. Fecha esse momento. Puxa até o final da tarefa. Puxa até o final da tarefa. Se você era um coelho toca peste. Podia sair. Chatão isso ai. Algo mutilou essa criatura recentemente. Na verdade eu apertei para usar a tocha aqui. Mas tudo bem. Gastei uma tocha. O que eu uso na criatura mutilada gente? Mandagem. Erva. Pegamos um monte de comida. Acho que a gente devia devorar isso aqui. Com a fúria de 10 espartanos. Qualquer coisa a erva resolve. A gente vai ter um combate. Tem que a gente entrar aqui. Dois combates para chegar na sala. Meu Deus. Eus. Vamos começar vomitando aqui. Yeah. Vamos usar de novo. Tirar estresse. Parece que a gente vai ficar usando só esse coelho então. Se a ideia é essa. Esse cachorro está foda hein. Só erra. Exatamente. Dois combates para chegar na sala do combate. Tá cortando sim. Ou é meu fone? Cara eu acho que é seu fone. Eu acho que é seu fone. Exato. Acontece, fone. Apoio com a peste ai na moral Outro um cai Vamos soltar aqui no Na abominação Corrente de Andrômeda Erva envenenada Apenas médico da peste Caraca é mal bom, mas perde vida massa Hummm Acho que vou devorar essa comida aqui pra gente encher vida Pra pegar o item ai Ainda não tem o doutor da preste Mas falei preste De novo esse negócio aqui Você falou que é erva, então é erva Ai 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 Um monte de comida velho Nossa vamos encher a vida aqui agora Pera ai Aparentemente ninguém mais quer comer né Ta ai Ta ai o segundo combate Que falou que ia ter aqui Eita Bicho com raiva velho Com raiva indo babando ai 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 Pô gente Acabei de tirar o negócio ai Vocês já estão voltando todo o stress Ah Pois é Peguei raiva com o cachorro agora Fodeu velho Bônus para o alvo Mais velocidade Mais precisão Mais chance de crit Vamos usar aqui no Ah pega todo mundo Nossa top Não tinha visto E vamos no que não ta Pera tira quantos aqui? Seis a dez Então vai não ta com seis Que merda Vinha de cachorro de rua É Por causa da floresta né Ai vamos tirar esse stress aqui Do A combinação E zoom Boa tarde Beleza Vamos usar corrente de Andromeda de novo Esse cara ta com Ah mas não da pra usar patch dele Corrente de Andromeda Corrente de Andromeda Corrente de Andromeda Elea formação tá brancada Ou seja O Joker o palhaço Meu Joke Pudinzinho Continua com a Anselmo! Destrua eles todos! muito eficiente. É. Então tá bom, né? Então vamos tentar curar aqui. Aí, show. Essa aqui é... Essa missão ajudou muito, velho. Aí, eu vou usar a tocha. Eu uso aqui agora. Surpreso? Estão surpresos? Pois, eu sei se ferrar, então. Vou puxar o cara ali, ó. Pariu, velho. Eu não uso esse gancho uma vez. Ainda bom que eu uso. Vamos no cara aqui. Sangramento nele, velho. Já tá com peço. Resistência, fodeu. Vamos jogar a palavra da batalha. Usar o petisco? Aumentar o vigor é o quê? Aumentar vigor. Só tem vida e estresse. O que é o vigor? Transformar? Vamos transformar, então. Sim, eu virei um bode. Como descobriu? Raiva... Raiva... Bater... Vamos arranhar o cara. Tome-lhe. Vamos tirar o estresse do... Cachorrinho. Quem é, Medino? Beleza? Boa tarde. Vamos tentar puxar o cara de novo. Vem cá, ô desgraçado. Final de semana dá pra começar cedo, né, Medino? É durante a semana que é foda. Porque eu trabalho, faço faculdade. Aí não dá, mano. Pô, sem querer falar, não é a arma desse cara aqui. A arma desse cara aqui, gente, não é uma arma de guerra não, velho. Esse instrumento aqui, ele é vendido pra outras coisas. Mas tudo bem, né? Cada um com seus fetiches. O cara tá aí com esse negócio de chibata. Mas... Quem sou eu pra julgar, velho? Por favor. Fique à vontade. O cara tá marcado ali, hein, velho. Tem alguma que dá dano pra marcado? Não. Então só arranha esse aqui. Ó, peguei dois. Esse aqui aumenta o dano marcado. Vai se acertar, né? Vamos tirar o estresse... Do próprio Bardo. Mas se ele tá tocando a música, tinha que tirar o estresse dele de quem ele descalou. Valeu mais sentido. Eita, porra. O grande é o arma que corta em sua própria. Chega pertinho aqui, vamos trocar ideia. Toma, lixo. Realmente, esse jogo aqui tem potencial de mods maravilhoso. Aí, ó. Imagina ele batendo na gente falando, toma, safada. Na chibata. Raiva. Errou. Uma vitória. Talvez o ponto de mudança. Mano, não tem mais espaço não o jogo Dá para aumentar esse inventário aqui, é a coisa mais triste do mundo esse inventário Quer que eu sou se eu ganhei da nem para equipar Pô, eu queria vender essa citrine aí, velho Nós requerimos apenas a força para seguir Então fodeu, vou ter que ir sem... Ah, eu posso tirar o sacramento de alguém Com a bandagem Esse aqui está tomando mais dano o Eiffelit, então tira aí Aí a gente pega Tem uma coisa aqui, isso aqui não é interativo? O velho caixão está parcialmente aberto, de novo esse caixão aqui, velho O que a gente faz com esse caixão parcialmente aberto, velho? E aí Reza? Não, rezar não tem opção, não é? Vai na fé, pode dar bom ou dá ruim, então vai dar bom Bravo Vamos embora Trabalhando a corrupção é uma batalha sem fim Mas uma que deve ser lutada Quebra na pá, imagina que está aberto, por que que eu vou quebrar? Tem mais aqui do bar que tira a estregada geral Deve ser a versão melhorada dessa ali, velho Aquela ali tira individual Boa, tô dando pego a level 1 Pô, deu mó bom a missão e os caras pegam tempo negativo ainda, velho Ó, cercado por limpeza, level não, lobisomem Equilibrado, uma resistência ao movimento, Eiffelit pegou mal o jogador Chance maior de perder dinheiro quando estiver apostando Menos 20% de dano de estresse em labirintos, ok Ela tem pagado muito por sua liberdade E merece melhor que este lugar Tá, liberou aqui agora pra gente tratar os atributos negativos, hein A HM1 já tá de boa, tá zen a HM1? Acho que tá, né Tá zen, boa A Meg ainda não Ué, a Meg, nossa, não tratou nada direito dela, velho Que bosta, é porque eu não coloquei ela na igreja, não coloquei ela na taverna, né Tratou nada Doença, humor e outros males físicos, peculiaridades ruins e outros comportamentos problemáticos Colocar o Matheus preparado de ser cleptomaniaco, velho O dela tava sem, né O bordel tava ocupado com a Gamenon, reverso O Gamenon tava lá se acabando, usando o bico dele pra coisas inimagináveis Bom Ahn... Poderia mandar o João agora pra descansar Embora eles tão quase level 2 aqui, né Poderia mandar os dois com o Bardo Aí eu consegui retirar Boa parte Mas acho que é isso que eu vou fazer Tá aqui, ainda não liberou o negócio Maestria de instrutor Onde que é isso? Maestria de instrutor Vai nem ver o que veio aqui Soldado Ó, bonitão tiozinho aqui, velho Tiozão é bonitinho, velho Tiozão é bonitinho Nesse copo Tiozinho simpático Erro, ok, compreensível A fonte de jovem pode ser levada A força básica da jovem pode ser levada Mas ele tem o tempo no secreto de uma cemato de campainhas E eu vou ser o E eu aqui vou ser o Consagrado aqui A palavra está viajando. A ambição está estando em cidades distantes. Cidades. Nós podemos usar isso. Ok, acho que é isso, gente. Alguém que eu devo mandar aqui pra descansar? Porque tem 2 acima de 50 ainda, a parada. Mas eu acho que dá pra atirar com o bardo, se ele for na missão, né? Quem você acha que eu devo mandar? A Meg e o Agamemnon acabou de sair do negócio, né? Precisa fazer eles pegar level 2. Eu queria fazer o Matheus pegar level 2 também pra ele ficar forte. Se tem meu tributo negativo, vai dar merda? Então, acho que vou ter que deixar alguém tirando, né? Peculiaridade negativa. Ó, o Matheus tem 3, o João tem 4. O Gaminon tem 2. O Gaminon não tem fé, ó. Não vai rezar nem flagelar pra aliviar o estresse. A sensação de incapacidade avassaladora. Foda. O cara jogou muita mongas aqui, ó. Síndrome do impostor. A Meg tem 3. Ifrit tem 3. Um tem uma. O Abominação aqui tem 3. E o cara aqui tem 2. E o resto aqui tem 2. Eu também tenho 2. Eu vou deixar, acho que o João tem 4 aqui então, velho. Pra gente tratar isso. Como é que a gente trata isso? Só pode escolher uma pra atirar a Emic, hein? Nossa! Caralho, que bagulho caro, velho. E agora, PV máximo, corpo a corpo. Ó, esse aqui tudo bem, não tem problema. Esse aqui eu uso mais o tiro dele. Eu acho que vou pegar o suave, velho. Pra ele não perder vida. Então, PV máximo, né? Melhor. Eu acho que vou pegar o suave. Eu acho que vou pegar o suave. Eu acho que ele não tem ninguém pra fazer isso. Eu acho que é isso, velho. Tem muito do que gastar, mas não. Só em poder, né? Vamos ver o poder aqui. Esse julgamento aqui, acusação gelosa, é maravilhoso, velho. Melhorar essa aqui seria, acho que... Muito bom. Cura de batalha, lança sagrada. Ele avança uma posição. Grita inspirador. O cachorro tava com raiva mesmo? Eu achei que era mesmo o que você tava falando, velho. Caralho, ele pegou raiva mesmo, velho. What? Perde prisão, mas aumenta o dano. Ah, deixa ele com raiva. Danada, velho. Deixa ele com raiva, mano. Deixa o cara, velho. Deixa com raiva, tá ganhando dano e tá bom demais, velho. Ninguém nem viu, ninguém viu. Raiva? Pfff, não sei nem o que é isso. Cruzado já veio com as melhores skills? Brabo. Soldado, tá falando, né? Ou o Matheus. É, o Matheus e o Cruzado, é verdade. Deixa eu ver. Deslogamento aqui pra melhorar. Deixa eu ver a peste. Ahn... 4 pontos por 3 rodadas. Não muda nada aqui. O dano permanece o mesmo, só que a peste dá 110% de base de dano. Tá, esse é interessante. Eifritzum... E se a gente melhorar aqui a parada do... Deixa eu ver aqui as escritas do cara aqui. Ó, é essa daqui, né? Só aumenta um antes de barriga de estrelas que tira. Não é tão bom assim. O que tá sem nome aqui, árabe, é... O meu abobinação e o cara do cachorro e a destruidora. Mas aí se chega algum sub aí, algum vip que queira se nomear, tá reservado aqui. Tá caindo baba na boca do cachorro danada. Mano, é Colgate, velho. Não pode mais escovar os dentes agora. Explosão que dá stun. Explosão desorientadora. Embaralhar individual. Atordoamento. Elimina inimigos tipo cadáver. É essa daqui, né? Isso aqui que eu substituiria dele. Acho que é incisão. Porque... Eu uso ele mais pra dar peste mesmo. E aí o negócio de tirar peste. Ah, vou pegar esse aqui. Então, eu olhei ali... Não vi nada, não. Desestressar geral, velho. Corpo a cor pra trás. Cortar fora. Se for alguma coisa aqui, é pra melhorar... Melhorando isso daqui, velho. Mas não dá pra ver os últimos níveis, né? Pô, fora que ele é o Doutor da Praga, né, velho? Ele tem que ter uma... Uma peste melhor. Eu vou melhorar aqui uma skill dele. Vou melhorar a da... A da Granada da Praga acerta dois. Vou melhorar essa aqui. E eu acho que é isso, velho. Não vou gastar mais dinheiro, não. Tenho que comprar os primeiros ainda. Tá, a arma subiu pro level 1 também. O que que eles fizeram isso aqui? Abro no caminho até o chefe. Progresso 0%. Ok. Se depois faz o chefe, some o lugar? Tá, esse aqui é... Média... Curta... Crevas vingativas. Apenas atirador. Não tem atirador. Esse aqui é curta também. Vai dar o apito. Que é muito bom. Vamos nesse aqui, velho. Vamos na ruína. Provavelmente vai aparecer esse negócio do boss aqui, mas vamos nessa. É... Tá, dessa aqui eu vou mandar... O Matheus. E aí, Frit. E você? Eu acho que eu vou deixar descansando nessa. Seu estresse não tá alto, mas eu preciso tirar o estresse das outras pessoas. Aí vem o João tá lá zoando, né? A Gaminon vai ficar aqui. E... Eu podia trazer a Meg também. Mas a Meg ficaria no lugar dele. Então a Meg vai na próxima. Vou eu então. Linha de frente. Posso cair na segunda posição? Posso. Vou eu então. Vou lá causar. Destruidora. É boa pra upar? Então põe ela no meu lugar, que ela é boa também. Sem problema. Porque ela pode ficar pulando da primeira posição pra segunda. Só que ela não pegou as duas aqui da peste, velho. Aí foi uma bosta. Ah, não. Você tem SP, é cativar. Empalar... Tá, tá, tá. Pode ser. O que que a gente tem aqui pra equipar? Chance de habilidade de movimento, resistência à peste. Mateus... Vamos pegar essa de resistência à peste. Vou colocar pra você, já que você tem que segurar a linha de frente. Só vai ter penalidade à doença. E aí... Esse daqui de chance de habilidade de movimento... Vou colocar pra destruidora. Acho que ajuda. Sim, aquela parte de velocidade, né? Não, vou colocar pra ela mesmo. Vambora. Ok. Tochas... Mandagem... Pá... Comida... Vou levar mais duas tochas, né? Que faltou lá na missão. Vamos esquecer. Chave... Uma erva... Um desse... E é isso. Vambora. Um... E a sede da nossa linha nobre O que a gente tinha feito no livro mesmo? A gente só abriu né? Foi isso? Para de usar o personagem na hora de pegar item Como assim? Não é? Não é? Você é do capeta? Não, a estante que era do capeta Aí ó Velho diário Eu ia usar a tocha mas não deu tempo Usamos agora Vamos começar a limpar o estresse aqui Inclusive o Rafael está jogando furdequinha aqui Vamos tentar chamar ele e o Nicholas para jogar Espera aí Vamos ver se ele está jogando com alguém Está jogando... Solo Ahn, assiste a pet você bem embaixo né? Brabo Caralho, a pet quase matou o cara O cara me chamou de Stalker Só porque eu chamei ele para jogar Foda Ah, beleza, beleza Sua mesmo então Ahn... Se a gente usar perfurar a gente avança uma posição Se eu usar esse daqui Dá 4% de dano e dá peste também Vamos usar nesse aqui Espera, não da Usa nesse aqui então Boa Matheus faz o cara ler aqui Toma Tua abençoa Seu abençoa Seu abençoa de nossos terras Vamos Vá Vamos lá Joga esse daqui agora o cara está lá atras Não sei... Tá fazendo alguma coisa com o Facu? Não sei Tô sabendo de nada o que tem que fazer mas... E aí Great is the weapon that cuts on its own Ok Ok Ih, caralho Ok, temos que matar esse cara urgentemente Como a gente vai matar esse cara? Primeiro usando aqui a cantoria da batalha Nossa, tem dois que dá stress, mano Meu deus, vamos nele primeiro O dele acerta todo mundo, esse aqui é só único Boa Aí a gente joga a granada aqui agora Pra pegar os dois Tá, importante que pegou em um, o outro já tá com peste Eita porra, velho Calma aí, mano Como a luz ganha a compra, os espíritos são vivos e o propósito é claro É, morreu Horror Joga de novo aqui Granada da praga O cara tá tomando oito de dano por turno ali de veneno, velho Tá, esse aqui tá com 51 de stress, vamos tirar um pouco Aí, não vai dar pra matar ele, vamos usar Isso é profano, né Então, vamos ver o seguinte Cobra, não dá pra usar lá atrás Vamos usar esse aqui, então Boa Pelo menos, lentamente Essa é a forma que a vida se levou Tá, vamos tirar o stress desse Matheus Um tempo para performar além dos limites Granada da praga, joga aqui Toma A depressão da praga, joga aqui Toma Investida, foda-se Boa Signo de produção, mais um de velocidade Missão concluída, o quê? Pera, não tinha muito mais sala pra ver? What? Como que a missão já deu concluída, velho? Oxê Tá, o que que é esse negócio aqui, velho? Fonte ornamentado com temas sagrados Tá, o que que a gente faz com isso aqui? Cura o stress ou cura a vida? A gente ia jogar água benta nesse negócio aqui, né, velho? Temas sagrados, água benta Acho que jogar água benta se daria bom Não joga, então Que cura bosta, velho? Ah, pelo menos tirou o stress Ó, vambora, né, se vocês falarem que não tem gente pra combate, então vambora Sucesso! 侍os se virou com o ableismo Djaz parte do sheep Telo представo A das águas titela Resumindo Não sai só A espécie de identificar No item de repausos Usa de 3 gatinhos Os ovos encontrados nas masmoas. Um herói com nível de determinação baixo tentará realizar uma missão de nível alto rapidamente e subirá os seus atletas inimagináveis. Tá. O joelho lesado. Matheus, mais um com o joelho zoado aí. Por favor, fazer check-up com todo mundo aí, tá, gente? Todo mundo tá ficando com o joelho zoado, velho? Por favor, aí. Explorador de labirintos. Reconhecimento de labirintos. E o zoom aqui. Guerreiro da Luz. 10% de dano. Se torna mais de 75. Tá foda, mano. Todo mundo zoa no joelho, velho. Nunca vi isso. Ó, chegou o flagelante aqui, ó. Ele bebe a perda de um milho de vidas. Estresse do João tá de boa? Eu acho que ele tá atirando o tributo lá, né? Como é que ficou aqui? Tá, já atirou. Beleza. Vamos ver. O João pretende mandar na próxima. Só que... Na próxima eu quero levar a Maggie. Próximo de level. Que o João sobe de level com certeza na próxima missão. É um suporte estranho de usar, mas é um suporte. Doideira. Enfim. O que que veio aqui de novo? Outro bufão. Antiquário e outra bobinação. Também não veio com a escritura tirar estresse. E aí, compreendam você pegar outro bufão, gente? Pra outro grupo? O que que é isso aqui, velho? Perito de sobrevência. Melhor é a habilidade de acampamento. At home in wild places. She is a stalwart survivor. And a strict instructor. Tá, freak bro. Ó, eu tenho que pegar a skill dele aqui, né? Porque ele não tem. Tem que tirar o estresse. Ó, eles já... Vocês ficaram enchendo o saco pra comprar lá do zoom. Vou cortar fora o final, não foi? Esse aqui já veio com elas. Acho que vocês mandaram. Vou tirar o... Colher. E colocar esse aqui. Já tem duas de dadan aqui. Você vê que essas duas aqui são de posição da frente, né? Nossa, vai... Realmente, velho. Esse aqui do final... É foda, bicho. Ele volta pra trás aqui o... A posição, mas ele perde 25 de esquiva. 3 de velocidade. Mais 5% de dano de estresse. Isso é louco, mano. Eu não achei bom esse final, não, velho. Todas as habilidades buffam o dano do final, Zegui. Né? É, ele ganha mais... 50% de bônus de dano. É, vamos deixar essa aí pra ver, vai. Se presta. Ah, ele vai sobreviver. Bota fé. Eu acho que vou ter que deixar alguém descansando aqui o estresse. Esse aqui é o indicador que quantas missões já foi, né? Esse 2. O que é esse 2 aqui? Ah, não. Nível da arma. Não esquece. Vou falar em nível da arma. Já bufei a do... Ah, do Agamemnon não, né? Metade do Agamemnon. Aí eu vou pra proteger o bufão. Próximo APT, acho que eu vou mandar eu, esse outro bufão, o flagelante e o cachorro. Pra subir de level. Vamos tentar fazer essa. Melhorei na skill do papel, mas já melhorei mais que o sua. Acho que foi do papel, inclusive. Ah, não melhorei não. Ordena por nível. É, ele ordenou por nível, só não pegou por ordem da maior XP que tá aqui, né? Mas enfim. Ordena por atividade. Pega pelo menos um time nível 2 nesse primeiro boss. Eu tô tentando, velho. Então o que eu teria que levar agora é o João, pra subir de level. A mag e o zoom pra tirar a estresse da galera, que ele também tá level alto. Enfim, eu acho que eu não vou gastar dinheiro pra colocar ninguém em lugar nenhum agora. Vou deixar a discussão normal aí. Tem dois bufão pra tirar estresse. Esse aqui é o boss. Aprende de recromante. Ó, temos essa curta do labirintos, que o zoom tem bom no labirinto, né? Que a gente tinha visto. Aqui, ó. Que ele tinha pegado esse negócio aqui, ó. A vitória de labirinto. Que é muito bom. Tem os ermos também. Duas curtas, pra pegar o apito. Inclusive, só pita eu ganhei, né? Ganhei. Tem que quitar no Médio das Feras dele. Cadê? Aí, esse aqui do Médio de Cu da Peste também, que a gente tinha pegado pro Agamemnon, né? Vai perder vidro, no entanto, né? Mas ajuda bastante. Tá. Por enquanto, esquece o aprendiz. Vamos focar no que a gente vai fazer atual aqui. Eu já peguei o apito, então eu não vou nessa. Essa daqui, 5 de prisão, menos 2 de esquiva. E esse daqui, mais 5 de prisão, habilidades da distância, menos 1 de velocidade. E esse daqui, que também é curta. Seu defensor, eu já peguei com o Matheus, não? Não, mas já tô com o problema do cavaleiro. Esse aqui faz o que mesmo? É, não compensa. Tem um BR que ajuda os devs desse jogo com o balançamento dos itens. Ah, ele deve jogar pra caralho, né? Mas quem me mandou mensagem no Discord aqui, velho? Sono em sono. Obrigado pelo follow, já bem-vindo. Tem três pings no Discord. O que tá acontecendo, gente? Ah, tá. É do blog do Minecraft, ó. Susto. Então, eu estou pensando em ir no labirinto mesmo. Aproveitar esse bônus do zoom aí. Aí, nessa missão, eu vou tirar esse carinha aqui. Volta o João. Cadê o João? Pra subir de leva, né? Depois eu vou na missão lá. Que aí eu vou usar ele pra tirar o estresse do... Vou usar o zoom pra tirar o estresse dos dois aqui, né? Que dá pra descer mais ainda. Só que no lugar do H-M1 eu podia trazer a Mega, já que ele acabou de ir, né? XP dele está praticamente igual. Dá pra colocar ele na posição 3? Dá. Só não vai dar pra usar o golpe da massa, mas dá. Fica dois suportes e dois danos. Show. O dinheiro está curto. Ok, vambora. Ok, vambora. Eles se animam rapidamente lá no escuro. Mas talvez nós possamos lutar eles mais rápido. Essa armadilha de... Nossa, velho. Labirinto bom esse aqui, hein? Super bacana. Finalmente deu certo. Lá vai o ladrãozinho. 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 Seu ladrão. Ladrãozinho. Seu ladrão. Ah, eu perdi o esquerdo. Ah, é bem isso. Ah, é bem isso. Obstáculo, batalha, objeto, objeto, batalha. Ah, vamos para isso aqui mesmo. Você vê que eu podia ter ido aqui, aqui e aqui, né? Posso voltar? Não. Aí eu fui levemente burro. Vamos lá. Começar pelo cara marchar lá do fundo. Caralho. Quer outra? Ah, apertei para voltar no fogo. Vamos tirar a esquiva do cara aqui. Estresse. Vamos tirar a estresse da Maggie. Mas aqui não compensa muito porque... Porque ele já conta como dois caras, né? Então não dá para acertar dois. Vamos dar só uma porrada não. Toma. Vamos dar sacramento nesse cara aqui agora. Resistiu, filho da puta, mano. Escrever que ocket. O Thorso de seu Schadar não tem competência intrínseco. Obviamente que o maliceiro desmantemente ele se considera uma perda. Aham? As pernas da guerra podem ser curadas, mas nunca escutadas. Dá licença, moço. Confidência surgem quando o inimigo cumpre. Em Radiance, possamos encontrar a vitória. Mas o que diabo é isso, meu? Ah, vou abrir não. O que que é isso aqui? Vou dar uma cura aqui no Matheus. Vamos dar um tirambaço nos três aqui. Mano, que porra é esse último bicho aqui, velho? Enfim, foda-se. Boa, João. Muito bom. Errou os três, velho. Aí é bom demais. Nossa, já vi que o stress aqui vai embora, né? Os três bichos da stress, velho. A hora de fazer além de uma vez que... Não vamos dar uma cura. Não vamos dar uma cura. Não, não vamos dar uma cura. Foi a bala. Boa. 51. Vai em você mesmo. Vamos tentar usar o julgamento. Matar esse aqui. Olha que fica dois cadáveres agora. Cheio de saco. Pegar uma doença, hein? Era a doença que a gente pegou foi o mau humor. O que? Aí é foda. Ah, sai daqui. Vamos aqui. Não dá-los nenhum quarto. Não dá-los nenhum quarto. Não dá-los. Não dá-los nenhum quarto. A morte dos seus inimigos. Vamos para essa aqui agora Ok, essa armadilha tinha nada para ver Segue o jogo Finge que eu não vi O que porra é essa, velho? Altar do cambaleante, está escrito o sacrifício do fogo é o portão para a ruína Coloque uma tocha e se anseie pelo vazio Então Eu devo colocar uma tocha nisso? Vixe, dois falaram, vai, um falou, não O que é isso aqui? É boss? Água benta? Água benta eu confio, hein? 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 O medo dos caras de morrer é louvado É louvado O combate está morto Tá, já mata esse bicho aqui, velho, pelo amor de Deus Nossa! É louvado 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 Pessoal Acham por isso Ok, velho, delegado Observe como é 상 Claro Coloca a parede É o Slime? Eu vi o Slime em um vídeo já, não sei se é o que vocês estão falando. Tipo um Slime? Ele é humano, né? Por que tordoar ele? Faca, AK-47. Horóis fãs. Bratilhado e derrubando no lago. Bandagem? Bandagem? Bom, o cara é o pro player, né? Vamos confiar, velho. Até nem tempo de olhar o que a bandagem fez, velho. Esse aqui eu sei, hein? Esse aqui eu sou bom, velho. Boa tarde. Ah, de novo vocês não, mano. O que deu a doença acho que foi esse cara do fundo, né? Beleza. Bacana, hein? Tome! Marca o meu tanque, tá bom demais. Tá bom demais marcar o tanque. Ação! Inspiração! Desenvolvimento! Dá licença Vem pra frente rapidinho, bichinho, testar o negócio Cura aqui de novo Aproveitar né, tem um monte de sal lá em cima ainda pra fazer Faca Oxi, compreensivo O que é isso aqui? Pedra do sacrifício, pedra usada pra rituais bárbaros antigos Água benta? Só pra ver qual é que é isso aqui Água benta na fuça? Dá buff? Vai ter que jogar alguma coisa? Usa nada? Tá bom Vagabundo dos labirintos é um buff? Vagabundo dos labirintos, ok Parabéns João, você ganhou o atributo vagabundo Meus parabéns Meus parabéns João O vagabundo dos labirintos Os alunos se abrindo Vagabundo dos labirintos As alunos se abrindo As alunos se abrindo As alunos se abrindo Por favor que venha coisas boas Que coisa mais triste Óbvio que eu tenho, né? Reverso Mas não do labirinto, da vida Curioso Obcecado com aquisição de conhecimento Aí Magno gosta de estudar, claramente E o zoom Natural Caralho 20 de PV máximo Quando nenhuma preciosidade é usada 20% de cura recebida Quando nenhuma preciosidade é usada Mais 3 de velocidade Quando nenhuma preciosidade é usada Ou seja Eu não posso levar nenhum item Para o zoom Se eu não levar nenhum item Ele arregaça Ou seja